Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito também ative o sininho para ficar fazendo de tudo o que está rolando aqui no canal e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da loja da Shen eu comprei aqui uns 3 croppedzinhos e também comprei um cinto e eu vou mostrar aqui para vocês, conforme for passando os produtos vai estar aparecendo aqui o preço real e o preço que eu paguei alguns deles eu comprei na promoção Relâmpago e também usei cupom desconto de blogueira e também moedinhas e todos os produtos vão estar na descrição desse vídeo se você quiser adquirir qualquer um deles é só você ir na descrição e ir direto no link de cada produto e eu já falei aqui com vocês em outro vídeo que eu sempre costumo comprar as pecinhas eu boto poucas peças em cada pacote para não correr o risco de ser taxada então no máximo que eu boto ali é 3 pecinhas por pacote aqui eu dividi em duas peças em cada pacote chega super direitinho, então não tem risco pode ser quantidade pequena o volume pequeno que eles mandam todos eles aqui eu uso sempre cupom de desconto lembrando que os cupons de desconto de blogueira só está valendo para vendas que vem lá da China só as vendas internacionais para os vendedores locais não está conseguindo colocar mais esse cupom de desconto de blogueira somente as moedinhas mas isso aqui veio tudo de lá da China mesmo então eu consigo usar tanto o cupom de desconto de blogueira como as moedinhas e o cupom de blogueira, gente vocês conseguem usar mesmo sendo aquelas promoções relâmpago que tem na Shein, tá? não tem problema pode usar tanto a moedinha como também o cupom de blogueira ou o cupom que você tiver promocional também pode ser usado nessas compras de promoção relâmpago vou começar com o cinto que eu comprei eu comprei esse cintinho aqui na cor rosa eu comprei esse cintinho aqui bem fininho só para fazer um detalhe na calça para dar um colorido no look, tá? eu comprei o tamanho 80 ele vem nesse saquinho aqui, o mais simples, tá? eu comprei no tamanho 80 e eu costumo usar roupas tamanho M e a calça minha costuma ser 42 então para você só saber mais ou menos se você veste 42 o tamanho 80 dá para você então já experimentei eu vou mostrar para vocês aqui é só para fazer detalhe, não é muito para segurar a calça não, tá? ó, ele é bem fininho na grossura de um menor do que o meu dedo ó, bem mais fino que o meu dedo porque dá para vocês verem o meu dedo atrás tá vendo? bem mais fino ele é bem fininho mesmo só para fazer um detalhezinho colorido, tá? ó, a fivelinha dele é assim, quadradinha lá tem kitzinhos com 4, 3 e mudando um pouquinho a fivela também tá? mas aí as cores não gostei porque eu queria pink, né? e só tinha kitz com rosa clara e eu queria esse assim, mais escuro ó, coloquei o cintinho eu usei ele no botão no buraquinho aqui, é o número 3, ó ficou 2 aqui tá vendo? e ele fica bem curtinho porque eu comprei um tamanho que fica certinho em mim mas se você quiser um cinto que ele fique maior você compra um 90, tá? que eu acho que tem o tamanho 90 também desse cintinho mas para mim, o tamanho assim já está muito bom porque eu não gosto que ele fique sobrando muito aqui também não eu gostei e agora vamos para os croppedzinhos, gente eu comprei esse croppedzinho aqui no tamanho M, tá? vou deixar a foto para vocês verem como que estava no site para vocês saberem como que fica na modelo e vou experimentar aqui com vocês eu já vi que eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha nele, tá? porque eu senti que ele ficou um pouquinho largo nos seios mas ficou certinho no corpo e eu vou falar para vocês como que eu vou fazer a modificaçãozinha vou colocar no corpo e mostrar para vocês coloquei o primeiro aqui no corpo para vocês verem ele tem essa alcinha dupla o tecido dele é de poliamida, tá? então ele é 85% de poliamida e 15% de elastano então ele estica bastante e ele fica assim no corpo ele tem essa transparência aqui assim, ó ele tem esses arames aqui, ó tá vendo aqui, ó para fazer uma estrutura, tá? aqui ele é todo de elástico a parte de trás tá? então estica bastante mas ele tem essa estrutura aqui, tá? aqui que eu fiquei incomodada porque esse tipo de crópede, né? a gente não usa com sutiã e aqui ele não tem o arame então não dá sustentabilidade nos seios e aqui eu senti ele um pouquinho folgado aqui, ó essa área aqui um pouquinho folgada então o que eu vou fazer? vou pegar essa alça de cá e vou prender ela mais para cá para ela dar uma colada mais aqui no corpo e sustentar mais aqui e aqui ele não tem o arame depois que eu tirar no corpo vou mostrar para vocês aqui embaixo ele não tem arame então ele só tem a costura aqui embaixo mesmo então ele fica saindo um pouquinho dos seios então isso me incomodou um pouquinho nele eu achei ele muito lindo uma estampa muito delicada muito mimosinho detalhezinhos bem delicados porém a única coisa que fica chateada mesmo é por não ter o aramezinho embaixo então ficou saindo dos seios e aqui eu mesmo consigo descosturar aqui a alça e ajeitar aqui para poder ficar mais coladinho e vamos para o segundo crop de hoje eu também comprei no tamanho M que é esse aqui e vou mostrar para vocês ele aqui na mão primeiro depois eu experimento ele tem esse zíper aqui atrás esse zíper aqui eu acho muito bonito e ele é assim ele tem essa área do peito porém não tem bojo eu até curto que não tenha bojo porque eu não gosto muito de bojo teve um outro meu que eu comprei não foi na Shein mas eu comprei em loja física aqui mesmo que eu arranquei até o bojo porque eu não gostava dele que eu botava com sutiã por baixo que fazia muito volume e a maioria dos meus sutiãs já tem bojo então ficava muito esquisito dois bojos ficavam com um seio que não era meu ficava muito feio então eu arranquei até o bojo e esse aqui não vem porém esse aqui né ser um tipo de produtinho de ser alcinha muito fininha e eu não usar com sutiã então esse aqui poderia ter ido porque o outro que eu arranquei ele tem manguinho então eu usava com sutiã e esse aqui né é um produto que não dá para usar com sutiã vou ver se eu uso um com tomara que caia porque já que ele é todo fechadinho não vai aparecer então eu vou ter que comprar um sutiã com tomara que caia para ficar bonito agora eu vou botar esse aqui no cor já coloquei o outro aqui no corpo e vou mostrar um detalhe melhor desse aqui para vocês ele estica aqui atrás tá vendo eu já falei o tipo de tecido dele e ele fala aqui que ele pode passar e pode lavar na máquina não sei se eu não preciso passar não gente é um tecido tão fininho um tecido tipo de sutiã sei lá acho que se passar derrete mas tá falando que pode passar né de repente no tipo de tecido dele você consegue passar ó o elásticozinho dele ele estica bastante então assim poderia ter comprado até menor talvez ficaria melhor nos seis mas eu fiquei com medo né se eu tivesse me atentado que isso aqui tinha esse elásticozinho atrás eu teria que pego o menor né que acho que ficaria melhor na parte dos seis que fica um pouquinho largo mas mesmo assim ele é muito lindo eu amei e já tô com esse aqui no corpo né o segundo vou mostrar pra vocês como que tava na modelo pra vocês verem tá como que ele tava na modelo esse aqui já a composição dele é 95% de poliéster e 5% de elastão ele também pode ser lavado na máquina e também pode passar é o que diz na etiqueta mas acho que no tecido dele não passa não tá assim tocando aqui na mão acredito que não passa não e lavar na máquina também vai destruir tudinho e ele é assim ó todo nesse bordado tá vendo fora fora na parte de trás também ele é todo bordadinho eu achei muito lindo tá porém ele ficou ó largo aqui em cima mas se eu comprasse o tamanho P ficaria apertado aqui tá vendo aqui ele ficou certinho na parte de baixo certinho mesmo só que mesmo aqui ele ficou largo então vou ter que fazer só um ajustezinho aqui tá e como eu disse eu senti que ele fica muito mole aqui então vou ter que vou combragar de sutiã e tomara que caia pra usar com ele a alça regulada eu deixei no último aqui porque eu senti que quando não tava no último essa marca aqui dos seis não ficava na parte de baixo ficava aqui assim no meio dos seis então ficou muito feio então eu deixei no último e vou dar só um ajustezinho aqui ó pra ficar melhor pra não ficar abrindo aqui ó que tá bem largo ó tá vendo a quantidade que tem que ajustar então tem que ajustar mais ou menos aqui um dedinho de cada lábio que já dá um efeitozinho porque eu vou comprar o sutiã tomara que caia pra usar com ele e vai ficar super legal eu acho que vai ficar lindo que eu amei o esbordadinho dele e eu achei um preço muito barato pra um produto com tantos detalhezinhos e lindo e o croppedzinho aqui o zíper dele você tem que fechar aqui assim por trás tá ele fala que tem elastorno mas eu não senti que estica nada tá não senti que estica muita coisa não ele é meio seco por mais que tenha elastorno na sua composição e o zíper aqui você consegue avotuar de boa sozinha tá eu encaixo aqui e subo ele de boa sozinha esse aqui eu consegui de boa já esse terceiro aqui eu comprei no tamanho P e eu já senti um pouco de dificuldade na hora de subir com o zíper dele atrás tá vendo o zíper dele já é assim branquinho um zíper meio que invisível quase que invisível ele é meio mais fininho que esse então eu senti mais dificuldade de encaixar e também de subir os zíper sozinha mas tem que desencaixar ele todinho porque senão você não consegue passar ele fechado igual esse aqui tem que desencaixar todinho colocar e fechar já coloquei no corpo esse esse aqui eu comprei né como eu disse pra vocês o tamanho P e ele ficou certinho tanto aqui ficou perfeito gente no corpo eu comprei ele só porque ele tem esse espaitezinho que tá bem na moda tá o espaitezinho dele é bem pequenininho tá vendo e dá esse brilho aqui e ele é 100% de poliéster ó ele é assim ó tem esse detalhe aqui tá isso aqui eu não vou usar porque eu não gostei desse detalhe vou usar só ele mesmo assim tá não vou usar esse detalhe porque eu não gostei e ele tem como tirar tá tem como remover fácil disso aqui ó eu vou tirar e vou deixar guardado no dia que eu quiser usar com tem como eu usar mas a princípio eu vou usar ele assim desse jeitinho aqui assim e também vou usar com sutiã tô sem sutiã agora no momento mas eu vou usar com sutiãzinho aqui também tomara que caia ó a altura dele fica assim tá eu gostei bastante ele é muito lindo os espaitezes são bem pequenininhos bem delicados e o brilho dele é muito bonito esse aqui também eu vou usar com sutiã tomara que caia tá porque aqui não dá usar com alça né então vou ter que usar com tomara que caia porque eu também agora no momento tô sem sutiã mas mesmo assim eu achei ele muito lindo e agora também né deixa pra mim nos comentários qual foi o seu cropped favorito e também se você curtiu também o cintinho também se você achou bonitinho ó tirei eu tirei os negocinhos daqui ó é bem fácil de tirar porque eles tem esses ganchinhos aqui ó então você consegue tirar tá é é um maior que o outro ó por causa pra ter ela caidinha no ombro um maiorzinho com o menorzinho o menorzinho ficava na parte de cima e o maiorzinho na parte de baixo pra ficar mais caidinho e eu vou deixar esse aqui guardado mas provavelmente vou usar ele assim mesmo que eu curti muito mais assim esse negócio no ombro que tá me incomodando e eu também vou deixar né como que tava esse aqui na modelo pra vocês verem né antes de acabar o vídeo pra vocês saberem também como que estava na modelo eu achei ele muito lindo gente se tivesse outras coisas eu ia querer também outras coisas porque eu amei achei lindo eu queria muito um preto mas eu não consigo achar um preto que ficasse legal né tanto na modelo como os modelos que estavam lá na chain eu não gostei muito dos modelos dos pretos não tava achando muito decotado e como eu não tenho muito seio quando tiver muito decote de ver fica horrível em mim porque eu tenho que ajustar tem que mandar apertar já tenho que fazer ajustes nesses que eu comprei em M porque ficou muito largo então assim pra mim muito decotado fica muito ruim porque eu não tenho muito seio então fica tudo largo na parte do seio já então eu gosto de um negócio que fique mais fechadinho assim igual esse assim já não gosto muito desse tipo de modelo aqui mas esse aqui eu gostei bastante tá ele fica bem fechadinho aqui e o zíper vai até aqui em cima tá ó o zíper vai até aqui em cima ele fecha de fora a fora então aqui em cima ele fica bem certinho também não ficou apertado aqui tá ficou bem certinho e eu gostei bastante não tá incomodando em nada eu achei muito lindo agora deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho esse daqui né que eu falei que ia mostrar ele não tem aro tá vendo ele dobra todinho ele não tem aquele aro durinho igual tem aqui essa barbatana que tem aqui ó ele tem aqui atrás tá vendo barbatana durinha pra fazer a estrutura e tem aqui no meio dos seis ó essa barbatana também acho que pra mim nem precisava muito dessas barbatanas sabe acho que mais nessa parte de trás aqui só acho que aqui na frente eu nem gostei tanto eu preferi que tivesse o aro aqui nessa parte de baixo dos seis pra dar mais sustentabilidade mas eu vou ter que ver o que que eu faço se eu compro o aro porque vende né o arozinho vende ou se eu pego de algum sutiã meio velho que eu vá jogar fora eu arranco o aro e boto aqui também também dá pra colocar é só abrir um buraquinho aqui ó por dentro encaixar fora fora o aro depois dar uma costuradinha pra ele não ficar sumindo também então assim esses detalhezinhos aqui eu mesmo consigo fazer tanto modificar a alça pra cá se ficar bom só com a modificação da alça pra cá eu já vou gostar e essa transparência aqui vai ser pra usar por baixo tá de casaco blazer não vai ser pra usar assim puro não ou pra usar por cima de camisa social branca que tá bem na moda esse escroptezinho assim estruturadinho pra usar por cima de camiseta branca que fica muito lindo camiseta branca de manga sabe 3 quartos ou manga comprida aí bota por cima só pra dar uma ajustada na cintura fica muito bonito e agora né no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiu esse vídeo até aqui e eu fui 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 O que é isso?